Apertura de empresas, escritura contábil, escritura fiscal, departamento pessoal, imposto de renda, baixa de empresas, nota fiscal eletrônica, ai eu não aguento mais. Chega de passar trabalho com as contas da sua empresa, Escritório Zenita resolve pra você. Contabilidade e gestão ambiental, na rua Flores da Cunha, 351, em Tapes. Será realizado neste final de semana em Tapes o sétimo encontro de canoagem no município. A programação, que se estenderá durante o sábado e domingo, contará com diversas atividades, entre elas remada livre pela lagoa, jantar para os escritos, regata, entre outros. O encontro será realizado no Camping dos Pinheirais da Lagoa, na Pinvest, e o valor da entrada no Camping para os escritos será de R$ 25,00. Para mais informações e inscrições, acesse encontrokayak2018.gmail.com